Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para um vídeo diferentasso no canal, como vocês viram no título Hoje eu decidi, ultimamente eu tenho lido muitos comentários da galera xingando muito Muito ódio gratuito nessa internet linda, maravilhosa, que vocês conhecem bastante Então galera, eu decidi fazer o que? Eu decidi pegar alguns dos vídeos que tem mais comentários e dos mais acessados Pra responder a galerinha que me ama do fundo do coração, assim ó, aquele amor, mano Mas aquele amor que eu aposto que entra todo dia no canal pra dar um dislike no meu vídeo Pra me dar uma conferida pra ver se eu tô bonito como sempre Então vamos responder os queridos e lindos haters, mano Vamos começar por um dos últimos vídeos que eu postei aí de Clash Royale Não sei quando que esse vídeo sai, mas enfim, é nóis, tamo junto Já não esquece de deixar o like também galera, porque pô, esse vídeo vai ficar da hora pra caralho Deixa like, se inscreva no canal se você é novo, compartilha, mano Vambora, vamos começar pelo, ó, depois também todos os vídeos vão tá com o link aí na descrição, tá galera? Então vamos começar pelo vídeo Ganhei o Maguleto pra um inscrito no Clash Royale O vídeo em si ficou muito da hora, cara Eu abrindo alguns baús e tudo mais, como vocês podem ver O inscrito tinha alguns baús aqui pra tal E aí eu zoei bastante que eu consegui, eu abri o baú Porém, eu gastei as gemas dele Mas o que as pessoas não sabem É que o inscrito falou Vini, pode gastar as gemas Ou seja, nego, nego tá me xingando por uma coisa que nego nem sabe, velho É incrível, é incrível Aí eu ainda falei, mano, faz um favor pra mim Vai lá, comenta lá que você deixou e tal Aí ele falou Eu não estava guardando as gemas para o Balendário Eu falei pra gastar as gemas E mesmo assim, a maioria dos comentários que vocês vão ler aqui É que eu gastei as gemas dele Coitado do moleque, perdeu as gemas pra comprar o Balendário Não ficou invicto no desafio Ou seja, ele também falou que eu podia batalhar pra ele, tá galera? Só pra deixar bem claro Galera, vamos dar deslize Parabéns, cara Jacaré, você é sensacional, cara Você é sensacional Aula de português tá te esperando, hein, moleque? Nesse lixo gastou as gemas que o cara taça usando com Z Mano, olha Moleque, você nasceu pra dar aula de português Viu, moleque? Acertei Espero que você tenha pagado as gemas para ele Não é todo mundo que pode gemar Ele deveria ter guardado pro Balendário na loja Isso foi sacanagem Mas é Nossa, mano, olha isso, velho Mano, ele é muito ruim, meu Deus Obrigado, Alisson Você também deve ser maravilhosamente bem, cara Ai, ai Aí, ó Sempre tem uns caras que é gente boa aqui, ó Um grande salve aí pro Marcelo Clash Um grande salve pro Vinícius Abraão Tamo junto Vinícius muito noob Puta que pariu Valeu, Kenick Salve pra você também, moleque Olha que engraçado, galera Lembra o jacaré que eu comentei em cima Que ele tava me xingando Falou comigo Olha o cara aqui, ó Compra 500 gemas pra mim, por favor Mano Como assim, velho? Que que foi essa? Ai, Jesus Como assim, velho? Olha lá Lá veio o jacaré de novo Porra, de novo? Além de lixo, não sabe jogar Nossa Jacaré, na moral, velho Que isso, mano Mano, para que tá feio, né Que é muito amor Você quer entrar em contato comigo? Você quer conversar comigo, cara? Entra lá na minha fanpage Galera, se você não curte minhas fanpages aí Meu Twitter, Facebook, Instagram Segue lá, galera Pode conversar comigo Respondo todos vocês Assim que dá Porra, tamo junto, cara Não precisa desse ódio, não É nóis, cara Corredor chapado Nunca vou dar minha conta Com 2600 pro vinil Vou começar aí Parabéns, vinil Nem sei quem que é esse cara Mas, porra Tá de parabéns Jogar Ele é muito ruim Pô, cara Primeiramente Pô, fala pro vinil aí Que muito sucesso pro canal dele aí Torço bastante por ele Segundamente Se esse vinil Se, se, no caso Não sei se você foi Falou pra mim Não sei Meu nome é Vinícius Prazer, pra quem não me conhece Mas, se for pra mim, cara Nunca nem pedi sua conta Então, tamo junto É nóis Valeu Cara, que lixo, véi Puta que eu parei The Flash comentou Meu Deus Pra que vou dar minha conta Pra esse leque Sendo que ele nem sabe jogar Mano, eu nem pedi sua conta Nem te conheço, leque Pelo amor de Deus Vai caçar periquito, mano Cê é louco Bom, galera Então vamos para o segundo vídeo Aqui do canal Que é Quase ganhei o Mago Elétrico Por inscrito no Clash Royale Mano, esse vídeo aqui A galera também me amou De um jeito que Meu Deus do céu, mano Só porque eu fiz uma brincadeira Que eu quase ganhei o Mago Elétrico Os comentários Meu Deus do céu Olha só O que a gente achou Nessas paradas, véi Eu acho que tem, né Sei lá, véi Aqui, ó O Gui Rodrigues Você não disse que ganhou o Mago Elétrico Seu clickbait arrombado Filho da puta Caralho, mano Que que é isso, mano Se eu Não sei quanto amor, velho Meu Deus Algum momento eu disse aqui Que eu ganhei Deixa eu Calma, deixa eu Vou voltar aqui Pra gente ver o título Ganhei Antes tem aqui um Ah Tem um Ah Eu pensei que tava apagado aqui O quase Não, galera Tá escrito aqui, ó Quase ganhei o Mago Elétrico Para o inscrito Ah, não Só pra confirmar mesmo Só pra confirmar mesmo, Gui Eu acho que eu coloquei um Quase ali antes Mas se você não sabe Ele é né, amigão Tamo junto Porra Pela Você é louco, velho O Henrique Ramos comentou Quase ganhou Então, mas Agora os baús também dizem Que você quase ganhou Alguma carta Aí, não sabia Deve ser novo Porque Faz tanto clickbait Jesus, mano Os caras Caraca, velho Se eu tivesse falado Que eu ganhei o baú Se eu tivesse falado Que eu ganhei o Mago Elétrico E tivesse ganhado um Spark Aí, tudo bem Eu nunca disse Que eu ganhei o Mago Elétrico Velho Na moral O nego não sabe interpretar Um texto, mano Gente Na moral Vocês tem que voltar pra escola Vocês tem que estudar mais Aproveite essas férias E já comece a estudar Mais um pouquinho Porque tá feio o negócio Miss Fernanda Lopes Olá, moça Tudo bem com você? Joinha Esmeraldo Junior Você é um bosta Obrigado, cara Você é um Bom amor de pessoa Vamos para o quarto vídeo aqui Fui abrir o baú malandramente E olha o que saiu Eu ia falar Olha no que deu Mas eu falei assim Não, vamos Tava naquela modinha Da época de Olha no que deu Olha no que saiu E nesse vídeo maravilhoso Tivemos Mil deslikes Minha nossa Velho Eu nem lembro por que Que teve mil deslikes Vamos descobrir agora Nos comentários Nossa, mano Esse cara Mano, olha isso Velho Gelli Clash que aumentou no meu vídeo Ah não, mano Gelli, se você estiver assistindo esse vídeo Cara, eu sou muito seu fã Meu dia é um dia eu te conhecer Porque, mano Eu sou muito seu fã mesmo Cara, sério mesmo Iago Vlogs, Gameplays e Tutoriais Nossa, mano Só para essa foto Que Jesus Filha da puta é tu E tua mãe é tu Que? Hã? Tá certo, cara Filha da puta é você, Begames Meu Deus, mano É montagem esse vídeo É sim, né Tinha muita montagem, cara Com certeza Galera, eu vou fazer Uma revelação bombástica, mano Meus vídeos são todos montagens É tudo falso, mano Todos esses vídeos que eles estão vendo de Clash Royale Não sou eu que estou jogando É tudo montagem, mano Pego na internet E mando os meus editores fazendo as paradas ali, ó É tudo fake, mano É tudo fake Aí, olha o outro aqui, ó Esse daqui é o mais louco Filha da puta é você Oxi, foi mal, mano Tá pior que o jacaré do começo do vídeo, mano Meu Deus do céu Na moral, na moral Agora vamos pra um outro vídeo também Que é um dos mais acessados aqui do canal Que é level 10 na Arena 2 do Clash Royale, galera Esse vídeo bateu aí 215 mil visualizações até o momento E tivemos aí 507 dislikes Vamos ver o que a galera comentou aqui nesse vídeo Luciana Bezerra Tu no level 10 é noob Só tem carta lixo É, o bom que eu tenho todas as cartas Já tem carta level alto Caio Na moral, muito ruim Não consegue ganhar na sua arena E 10 troféus pra pegar os ruins Cara, exatamente isso, mano Por isso que eu fico descendo Pra enfrentar gente que nem você Assim é ruimzão, cara Ai, mano É muito engraçado o comentário dos caras Os caras, mano Os caras são muito putos, véi Ó Você vê que o cara é noob E quando fica feliz De ganhar no level 6 Abaixo do dele Em uma arena baixa Mano Os caras são muito, muito, muito Muito nervosos, véi Meu Deus Vamos para o quinto vídeo aqui, galera Que é Ganhei a lendária Que o inscrito pediu no Clash Royale Esse vídeo aqui tá com 207 mil acessos E eu já até sei O que a galera comentou nesse vídeo aqui Porque eu lembro Vamos ler Vamos ler aqui os comentários, galera Pra vocês verem Nunca que eu vou dar minha conta Pra esse cara perder meus troféus Nunca que eu vou te pedir a sua conta, leque Ai Dá até raiva de ver esse vídeo Concordo com você Então por que que tá assistindo, véi Ninguém Mano, ninguém obrigou Ninguém sentou você assim na frente da cadeira E falou Assiste, moleque Assiste, então você vai morrer Quem bosta sabe nem jogar lixo É Quem bosta, ô João Fodão João Fodão Você já vê que o cara é Você já vê o nível do cara Quando o cara põe João Fodão no nome, véi Meu Deus Bom galera, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano, se você gostou desse tipo de vídeo Se vocês querem que eu faça alguns outros tipos Parecidos com esse Já deixa o like, mano Deixa muito like aí no vídeo Se inscreva no canal se você é novo E compartilha, divulga aí Vamos crescer Já batemos aí 65 mil inscritos Rumo aos 100 mil esse ano E galera, antes de finalizar esse vídeo Eu queria deixar um recado aqui pra vocês Mano, mais amor nessa internet Vocês estão muito putos Por nada Vocês xingam do nada É isso aí Mais paz e amor Mais in love Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal se você é novo Se vocês querem mais desse tipo de vídeo Deixa aí nos comentários É isso aí galera Faz amor pra todo mundo É isso aí Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho